Gente, vocês estão vendo isso aqui? Eu nem preciso falar nada, né galera? Estamos aqui jogando um mod que transforma todo o Minecraft em Terraria. É um mod chamado Terraria Craft, que adiciona os mobs, as ferramentas, o jeito de crafting e até mesmo os biomas de Terraria no Minecraft. E é muito da hora e muito bem feito, galera. E eu gostaria de compartilhar esse mod aqui com vocês, porque eu amo Terraria e amo Minecraft, então por que não juntar os dois? E olha só, galera, o inventário é todo diferente. A gente já começa aqui com as ferramentas iniciais de cobre, que nem no Terraria. E quando a gente minera uma árvore, ó... Cai igualzinho no Terraria, mano. Isso aqui pra mim é um sonho virando realidade, mano. Imagina só, um Terraria 3D basicamente é isso aqui, galera. Então vamos jogar esse mod pack muito da hora. Vamos explorar ele e ver o que a gente consegue descobrir. Ver sobre os mobs, sobre os itens, pra ver como é que é. E se você curtiu essa ideia, já vão deixar um bala no like e se inscrever no canal, que eu vou tentar cobrir as principais coisas desse mod incrível aqui pra vocês. Bom, vamos lá pegar aqui pra madeira, que é a parte inicial, tanto do Terraria quanto do Minecraft, pra gente fazer aí nossa mesa de trabalho, né? Aqui no Terraria a gente também tem uma mesa de trabalho, que é um workbench, que é uma mesinha bem da hora que a gente pode colocar no chão. E ó, que da hora, galera! E com essa mesinha, libera vários outros craftings pra gente fazer como tochas. Eu vou fazer bastante tocha aqui. Bom, vou quebrar aqui porque eu não quero começar a nossa base aqui, né? E geralmente se coloca a mesa de trabalho onde a gente vai começar a nossa base. Então vamos aproveitar que tá dia, galera. Coletar alguns recursos, como gel de slime e alguns cogumelos, pra gente fazer poção de vida mais tarde. E também explorar aqui o cenário, pra ver se a gente encontra outros biomas. Então vamos aproveitar que tá dia, porque de noite é meio complicado a gente explorar o mundo, porque vem bastante daqueles olhos de zumbis. Então vamos aproveitar que tá dia, pra explorar essas masmorras aqui, pra ver se a gente encontra algum baú com item. E olha só, já encontrei aqui uma das cavernas. E essa caverna parece ser bem grande, galera. Olha isso. Caraca, que negócio louco, velho. Olha isso. Mano do céu, vamos colocar uma tocha aqui que tá meio escuro. E olha só, andar com a tocha ilumina também. Que massa! Bom, aqui tem um minério diferenciado. Vamos ver que minério é esse. Minério é azul. Esse é lead ore. Da hora. Vamos minerar pra gente fazer uma ferramenta ou uma armadura de lead. Porque, inicialmente, essa picareta aqui de cobre é horrível, meu. Nossa, é péssima. Ela demora muito minerar. Então já vamos aqui pegar uns itens pra gente adiantar aqui o nosso trabalho, velho. Caramba, essa caverna aqui, ela é muito parecida com o Terraria. Aquela que você entra nela e vai descendo, mano. E não tem mais fim. Olha aqui, mais um minério diferenciado. O que vai ser isso? Pegamos tin. Ah, tin eu não curto muito, não. Bom, vamos aqui. Tem mais lead pra cá. Vou deixar uma tocha aqui, caso eu venha minerar aqui mais tarde. Eu queria encontrar o baúzinho, galera. Mais aqui. Vou deixar outra tocha. Olha aqui, encontrei um baú. Caraca, olha só o baúzinho do Terraria, velho. Igualzinho, meu. Nossa, vamos abrir. Olha o tanto de item. Tin, glow stick, poção, garrafa, moeda, madeira. E ainda vou pegar esse baú pra mim, que é muito bonitinho. Caraca, que da hora. Olha, a gente pegou aqui essas glow sticks. Será que elas funcionam que nem o Terraria? Que da hora! Funciona igualzinho, meu. Será que dá pra fazer a grudante? A grudenta? Quer dizer, dá sim, galera. Essa aqui ela gruda. Então, vou jogar no telhado, ó. Galando, vai grudar muito bem. A cola deve estar falhando. E, ó, também tem aqui nosso modelo do personagem do F5. Só que ele tá meio estranho, tá vendo? Ele fica com o bracinho tipo do Terraria, meio abertinho, assim. Mas, bom, vamos aqui farmar alguns slimes. Mas, eu já vou tentar, galera, fazer uma pequena casa aqui. Porque eu sei que de noite é muito, muito, mas muito complicado. Então, vamos pegar aqui algumas madeiras. Eu queria fazer a casa de madeira e de pedra. E, ó, tem umas pedras aqui que a gente pode minerar elas. Vamos lá. Beleza, galera. Já coletamos aqui algumas pedras. E olha só que bonitinho esse modelo do esquilo, velho. Caraca, muito fofinho. Bom, vamos começar aqui, então, a fazer a nossa base. Vamos matar esse slime aqui pra pegar mais gel. Tô sentindo que a gente vai precisar de bastante. E, bom, tá quase de noite. O sol já tá se pondo. Ó o passarinho, que da hora. Então, eu gostaria de construir uma base perto de uma mina. Porque quando ficar de noite, eu passo a noite minerando aqui nessa mina, né? Foi esse buracão que eu encontrei. Foi aqui, galera. Então, vamos fazer a nossa base. Mais ou menos aqui, ó. Aqui é um bom lugar. Uma planície até que grande. Então, vamos começar aqui, galera, a construir pra ver como que é construindo o terrário. Eu quero fazer aqui a base dela de pedra. Olha a textura de pedra. Que bonitinha, velho. Bom, não precisa fazer uma casa tão grande inicialmente, né? Porque a gente tem poucos blocos e a nossa picareta é muito lerda. Vou colocar aqui madeira. Vamos ver. Caraca, olha a textura da madeira. É igualzinha no terrário, velho. Não, esse cara que fez esse monte tá de parabéns. Queria colocar algumas vidraças aqui, só que como eu não tenho área aí ainda, não vai dar pra colocar. Então, vamos colocar aqui e finalizar. Deixa eu ver. Três de altura. Beleza. Quero fazer o telhado aqui de pedra. Vamos lá. Nossa, ruim que vai todas as nossas pedras, velho. Por enquanto eu vou deixar assim, viu? Beleza. Por enquanto eu vou deixar assim. Depois eu finalizo o telhado com mais pedra. Mas como a gente tá com pouca pedra, não vai dar pra gente fazer outros itens, né? Como a fornalha, por exemplo. Fazer aqui o piso, né? Mano, que da hora. A textura desse bloco é muito linda. Você tá doido. Vamos aqui pegar a nossa workbench. Colocar aqui nesse cantinho. E vamos fazer também, galera, uma mesa e uma cadeira. Porque vocês sabem que só assim tem os primeiros NPCs aqui pra nossa casa. E a casa também precisa ter uma porta. Ó, já dá pra fazer armadura de madeira. Que da hora. Beleza. Vamos colocar a porta aqui. E tá pronta a nossa casinha do Terraria. Tá quase pronta, né? Falta essa parte aqui de cima ainda. Olha só a animação da porta abrindo. Da hora. Vamos colocar aqui também. Deixa eu ver outras coisas que dá pra gente construir. Uma vara de pesca e um campfire. Vou fazer esse campfire, galera, que seria tipo uma fogueira, né? Eu vou deixar mais ou menos aqui. Olha que massa! E essa fogueira dá pra gente fazer outros tipos de itens. Que eu acho que não... Ó, dá pra ligar e apagar. Que massa! Vou deixar ligado agora que já tá ficando de noite. E eu vou também colocar o nosso baú que a gente encontrou. Será que dá pra colocar aqui em cima? Bom, vou deixar aqui. E a mesa? Caraca, a mesa é bem grande. Eita, não coube. A mesa é... Ai, a mesa é muito grande. Não cabe aqui, galera. Nossa, então a gente vai ter que expandir a nossa casa, hein? Bom, a gente precisa fazer uma casa maior, viu, galera? Só que pegar pedra é muito complicado. Bom, eu gostaria de fazer a fornalha. Não, olha, dá pra fazer uns negócios... Nossa, não. Na real, vamos pegar mais madeira, galera? Pra eu fazer pelo menos uma armadura de madeira. Eu sei que ela dá pouca defesa. Mas, inicialmente, é melhor que nada, né? Olha lá, tá ficando de noite. Nossa, meu. Eu vou me ferrar nessa noite aqui, velho. Bom, enquanto eu tiver de noite, o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar pra minerar o máximo que puder. De pedra, minério. E aí, quando ficar de dia, a gente sobe, faz a armadura completa aqui de algum minério que a gente coletar. E já fica preparado, porque a noite vai ser complicada. Vocês vão entender quando chegar a noite. Tá chegando já, na real, né? Nossa, tá demorando a minerar aqui, que bizarro. Beleza, estamos com 58 madeiras. Eu vou aproveitar pra replantar aqui. Essas árvorezinhas. Porque aqui não tem tanta árvore onde a gente tá morando, aqui perto, né? Ó, já cresceu a árvore. Caraca, muito rápido. Ainda bem, né, galera? Tem mais algumas cavernas pra lá. É bom a gente entender esse lugar que a gente tá morando aqui. A gente vai ficar meio que perdido, né? Porque o mapa de Terraria é só 2D. E aqui é 3D, então é muito mais fácil se perder. Inclusive, eu vou tirar um print aqui da coordenada. Porque caso a gente perca, consiga lembrar onde é. Bom, ficou de noite. E agora vai vir um monte de monstro da noite, né? Como zumbis e aqueles olhos bizarros. Vamos ver se a gente consegue achar algum aqui. Mano, essas musiquinhas do Terraria são demais, né? Olha ali, o que aquilo é brilhando? Ah, eu pensei que era uma estrela, mas é um vagalume. Olha aqui o olhinho. Nossa, mano, que da hora, velho. Nossa, mas ele é mais chato que a Terraria. Olha isso. Eu tô usando a picareta, galera, porque essa espada aqui de cobre é muito ruim. Vocês não têm ideia. E olha aí, vai vindo olhinho e olhinho e não para mais. Esse bicho é muito chato. Vamos arrebentar eles. Ó, esse aqui tá morrendo. Vem mais um, meu. Ai, caramba, tirou muita vida. Tem muito olhinho. Ai, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Vamos entrar na caverna. Vamos aproveitar pra entrar na caverna. Essa caverna aqui, né? Tem zumbi aqui! Meu Deus do céu! Mano, a gente tá ferrado. Tá muito ferrado. Cadê a nossa tocha? Vamos dar uma olhada nesse zumbi. Olha lá, ele! Caraca, que bicho feio. Parece que ele tá brilhando. Ah, não, é a minha Glow Chica ali. Toma, zumbi. Vou aproveitar que esse olhinho tá bugado aqui no cantinho. Esse é o problema de viver num jogo 3D. Você buga nos cantinhos. Nossa, mas esse olho tá forte, hein? Esse roxo. Ai! Caramba, já antes eu já sumi, velho. Ó, vou usar a espada pra vocês verem. É muito ruim. É pior que tá muito ruim, não. Mas ela precisa estar mais perto pra atacar, né? Não é igual a picareta. Ai! O que que eu tô me atacando, velho? Bom, vamos fugir aqui dessa caverna, galera. Porque agora que tá de noite, vocês viram, né? O bagulho é tenso. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou minerar esses minérios aqui e algumas pedras também. Vou matar esse bicho aqui. Com medo dele matar a gente. A gente não pegou nenhuma arma. Acho que não. Bom, vou minerar essas pedras aqui e esses minérios. Pra quando ficar de dia, a gente já tá com bastante recurso. Pra gente fazer a nossa primeira armadura aí. Decente, né? E a picareta também. Porque essa picareta é muito lerda, velho. Vamos lá. Bom, galera. Eu vou fazer aqui provisoriamente uma base aqui debaixo da terra mesmo. Porque eu já consegui fazer aqui a fornalha, galera. E com a fornalha, a gente vai conseguir esquentar nossos minérios. E olha só. Ela é bem grande. Então, provavelmente, a gente vai precisar de uma casa maior. Quando a gente aperter aqui, vai aparecer a função da gente derreter nossos minérios. Vamos derreter aqui alguns teams. E olha só. Igualzinho do Terraria, velho. E bastante lead, velho. Eu peguei muito lead. Vamos ver se apareceu algum crafting novo. Ah, não vai aparecer porque a gente precisa fazer primeiro a lead anvil. Que é o item que vai permitir que a gente trabalhe com nossos minérios, né? Vou colocar aqui do lado. E a gente vai conseguir fazer agora. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Olha aqui. Picareta de lead e picareta de team, galera. Eu vou fazer essa de lead, que é bem mais forte do que a minha. E também vou fazer aqui uma espada de lead, velho. Na moral. Na real, vou fazer um arco em flecha, né? Primeiro. Porque tá complicado lutar contra esses olhinhos. E ó, ficou de dia. Tocou a musiquinha. A gente já sabe que ficou de dia. Vamos fazer aqui bastante flecha, né? E agora que a gente tá com bastante flecha. Picareta mais forte. E a fornalha, mano. A gente já tá meio caminhando aqui pra fazer os negócios mais daora. Mas enfim. Vamos voltar ali pra nossa base. E também vamos testar aqui o nível de força da nossa picareta. Parece que tá igual, tá ligado? Tô sentindo muita diferença na velocidade, não. Mas essas picaretas iniciais, realmente, elas não são, assim, tão diferentes umas das outras, né? Só quando você faz umas mais avançadas que você realmente sente a diferença. Mas vamos testar nossa espada. Nossa! Dois hits no slime, velho. A gente tá feito. Bora aqui quebrar esse barracão e fazer uma casinha maior. Pra ver se a gente consegue chamar o primeiro NPC, né? Tem que ter o NPC do guia aqui, velho. Beleza, galera. Depois de muito tempo minerando o Petra, porque demorou demais, eu finalmente consegui aqui ampliar a nossa casinha. E agora ela tá muito 10. Como eu falei antes, a gente só precisa achar um pouco de areia pra fazer algumas vidraças. Mas agora ela cabe aqui os negócios certinho, né, galera? A mesa que dá algum negócio bem grande. Dá pra gente já colocar aqui, ó. Colocar a mesa bem aqui no cantinho. Vou fazer algumas... Mais cadeiras, né? A gente tem pouca cadeira. Vou fazer mais três cadeiras. Vamos lá. Uma, duas, três. Beleza. A gente coloca aqui em volta da mesa. Ah, eu preciso de mais uma ainda, né, velho? E ó, chegou o primeiro NPC, galera. Que da hora, velho. Esse aqui é o guia, mano. O Marley. Aí, que da hora, velho. O guia, pra quem não sabe, galera, ele dá as dicas de construção dos itens, né? Nossa, eu não consigo passar aqui. Então, se a gente clicar com o botão direito, ó. Olá, Mike Delink. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Aí, eu coloco aqui ajudar e ele fala alguma dica, né? E também tem a felicidade dele. Que, dependendo do lugar, ele fica mais feliz ou mais triste. E ele senta aqui na cadeirinha. E, mano, muito massa. Muito bem feito. Vamos aqui colocar também nossa fornalha, né? Colocar ela aqui nesse cantinho. E do lado dela, é... Aqui, a bigorna. E o nosso baú. Vai sobrar bastante espaço aqui. Dá até pra fazer outro se a gente quiser. Mas eu vou deixar aqui e guardar nosso dinheiro. Porque quando a gente morre, a gente perde somente o dinheiro, né, galera? Eu vou ver aqui outra coisa que dá pra fazer com os meus itens. Eu vou fazer essa armadura de madeira logo. Dá um de defesa, mas... Melhor que nada. Se eu dou pra fazer o capacete e o peitoral, velho. Aí não. Bom, vou fazer também aqui a vara de pescar. Eu acho que não vai dar pra gente pescar agora, porque a gente não tem isca, né? Mas a gente pode tentar. E também tem um banquinho, um baú e mais flechas. E flechas flamejantes também. Fazer muito aqui, galera. Que agora que vai ficar de noite, vai ter bastante inimigo. Bom, vamos explorar aqui o cenário também. E eu vou aproveitar pra fazer também já o... O machado de Tim, velho. Mas bom, vamos aqui caçar um outro bioma. Que tá ficando de noite. E eu queria caçar enquanto é dia ainda. Mas olha que da hora, galera. Nossa casa tá ficando bonita. Eu plantei um monte de árvore aqui em volta. E vou plantar mais. E depois eu vou fazer outras casas pra vir outros tipos de NPC também. Bom, vou subir nessa montanha aqui. Que eu acho que vai dar pra gente ter uma visão bacana aqui do lugar. E olha só a armadura! Agora que fui ver, que da hora! Mano, que massa! Ela realmente parece uma armadurinha de madeira do Terraria, velho. Igualzinho. Mano, olha só que da hora essa montanha. Ela é cheia de mini cavernas, velho. Mano, a geração de mundo tá muito top. Caramba, tá ficando de noite. Será que a gente aguenta? Eu acho que com essa espada aqui a gente aguenta, galera. Não é possível, velho. E ó, tem um zumbi ali. Vamos testar nossa espada. Olha aí! Fracão, galera! Ai, nossa! Que susto! Meu Deus do céu! Que jumpscare, velho! Também fizemos aqui o arc flecha. Colocar fogo nele. Ó, taca fogo no zumbi. Que da hora o efeito de fogo, galera. Mano, é muito mais difícil eu acertar esse olhinho aqui no Minecraft, velho. Porque é 3D, né? O bicho sai indo pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro. No Terraria, ele só é pro lado. Opa! Eu acho que eu tô vendo algo diferente ali, gente. Vocês tão vendo também? Parece que são as árvores com topo de neve. Caraca! É o bioma da neve, galera! Mano, que massa, velho! E o bioma da neve, ele tem uma vantagem, né? Nas cavernas dele, é muito mais fácil você encontrar baús com itens bons, né? Itens mágicos bons. Mas, bom, quando eu estava falando, bora dar uma exploradinha básica ali naquele bioma de neve pra ver se a gente encontra alguma coisa. Então, eu encontrei um saco de ervas, granada, corda, mais flechas e algumas poções. E eu vou aproveitar pra levar esse baú comigo também, né? Mano, que da hora. Eu quero testar essa granada pra ver como que ela é. se ela é parecida com o do Terraria. E também vou abrir esse saco de ervas. Que pode ter algumas ervas que a gente pode fazer poções com elas. Bom, vamos subir aqui. Olha isso, meu! Que lindo, velho! Mano, tinha que existir uma versão Terraria 3D. Não é possível que os caras não estão trabalhando nisso. Você tá doido, velho. Oita! Caracolho com o Sharingan aqui, velho! Já toma, seu Sharingan não serve pra nada. E olha aqui dentro! Caraca! A caverna é toda tematizada de neve, velho. Nossa, ela é muito profunda também. Caramba, vocês ouviram isso? Bizarro, mas muito da hora, meu. Tem um negócio brilhando roxo pra cá. Ó a musiquinha! Que da hora! E aqueles vasos que a gente pode quebrar. Que massa, velho! Mano, esse aqui tá muito bem feito, velho. Na moral. E olha isso, galera! Aquele bagulho dos bosses, velho. Caraca, é bizarro, meu. E uma teia de aranha, gente. Pode usar pra fazer cama. Pra acertar nosso pau lá naquela casa. Mano, que da hora, velho. Não, na moral. Muito massa. Jogar Minecraft com esse modo do Terraria. Eu até esqueci que eu tava jogando Minecraft. Pra mim, eu tava jogando Terraria 3D, velho. Muito top. Bom, agora vamos sair daqui, porque eu não quero explorar aqui agora. Que eu tô sem armadura, sem nada. E se eu morrer aqui debaixo dessa caverna, eu ia ficar muito triste. Mas olha, a corda funciona igualzinho no jogo. Eita! Vem, olho demônio. Vem, olho demônio. Morreu, 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 morreu. Morreu queimado, filho. E olha o que é isso. Ah, mais lead. Bom, agora a gente precisa subir ali, galera. Se a gente for sair com a corda... Vamos testar. Coloca uma corda aqui. Será que dá pra colocar de lado? Olha, dá pra colocar de lado, galera. Que fera, velho. Sobe aqui. Beleza, mano. Muito massa, velho. Não, muito da hora. E se eu não me engano, tem outros tipos de bioma também. Tem a corrupção. Ai, meu Deus! Caraca! Que tanto de olho me esperando. Nossa, a vingança dos olhos, velho. Caraca, caraca, caraca. Mano, vou até tomar uma poção. Você tá louco. Os olhos estavam de mutuco aqui me esperando, velho. Mas enfim, galera. Diga aí nos comentários o que você achou desse mod. Porque, mano, eu achei muito da hora. E eu vou trazer uma minissérie dele mostrando mais coisas do Terraria, né? Porque falta a gente conhecer novos biomas, como os biomas de corrupção, biomas de floresta. E também achar um item mágico, né, galera? Porque tem vários itens mágicos aqui que a gente pode utilizar. Como, por exemplo, o espelho mágico. O duplo pulo. Tem várias coisas da hora que tem no Terraria e também tem no Minecraft. Então é isso. Se você gostou, não esquece o like, se inscreve no canal. E é isso. Até o próximo vídeo de TerrariaCraft. Falou! Fui!